Maria Salomé Sklodowska Kury, mais conhecido como Mari Kury, nasceu em 7 de novembro de 1867 em Varsóvia, na Polônia. Maria foi a última de cinco filhos em uma humilde família de professores. Bronislava e Vladislau induziram em seus filhos o valor de aprender desde pequenos. Quando tinha 11 anos, uma de suas irmãs morreu de tifo e pouco tempo depois sua mãe morreu de tuberculose. Apesar dos tristes acontecimentos, o pai de Maria tentou impedir que seus filhos não deixassem os estudos de lado. Maria se formou com notas excelentes e quando havia chegado o momento de continuar seus estudos no ensino superior, descobriu que não tinha permissão para se matricular por ser mulher. Determinada a continuar estudando, entrou junto com sua irmã, Bronislava, em uma universidade clandestina que admitia estudantes do sexo feminino. Com tudo pronto, viajou para Paris para continuar seus estudos. Em 1891, chegou à cidade francesa, onde mudou seu nome para Marie. Ingressou na Universidade de Sobornes e lá estudou física e matemática por dois intensos anos de trabalho, tornando-se a número um de sua classe. Marie precisava de um laboratório para continuar suas pesquisas e foi assim que conheceu Pierre Curie, em 1894, enquanto trabalhava no campo de magnetismo. Aos 35 anos, Pierre era uma brilhante figura da física francesa. Suo amor mútuo pela ciência fez com que eles se conectassem rapidamente e logo se casaram. O casal teve duas filhas, Irene, que também recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1935 com o marido, e Eve Curie, uma escritora. Quando Marie soube das recentes descobertas dos novos tipos de radiação, decidiu investigá-los. Começou a estudar a radiação do urânio e, usando técnicas piezoelétricas inventadas por Pierre, mediu cuidadosamente a radiação em Pecheblenda, o mineral que continha. Quando viu a radiação do mineral, que era mais intensa do que o próprio urânio, percebeu que devia haver mais elementos radioativos desconhecidos. Marie Curie foi a primeira pessoa a usar o termo radioativo para descrever os elementos que emitem radiação quando seus núcleos se decompõem. Pierre largou o emprego para juntar-se à pesquisa de sua esposa e, em 1898, o casal Curie anunciou a descoberta de dois novos elementos, polônio e rádio. Nos quatro anos seguintes, o casal, trabalhando em condições muito precárias, tratou uma tonelada de Pecheblenda, da qual isolou uma fração de um grama de rádio. Em 1903, eles receberam o Prêmio Nobel de Física pela descoberta de elementos radioativos que compartilharam com Becquerel. Os Curie, muito reservados, sofreram por serem submetidos à grande repercussão da mídia. Marie Curie se tornou a primeira mulher a receber este prêmio. Em 1904, Pierre foi nomeado professor da Universidade de Paris e, em 1905, membro da Academia Francesa. Infelizmente, Pierre foi morto por uma carroça puxada por cavalos em 19 de abril de 1906. A partir daquele momento, Marie estava determinada a ocupar suas aulas e continuar as investigações. Em 1911, foi premiada com o segundo Nobel, desta vez em Química, por suas pesquisas sobre o rádio e seus compostos. Se tornou a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel. Foi nomeada diretora do Instituto de Rádio em Paris, em 1914, e fundou o Instituto Curie. Quando iniciou a Primeira Guerra Mundial, utilizou seu conhecimento científico para ajudar as tropas. Arrecadou dinheiro para formar uma frota de unidades móveis de raios-x que eram transportadas de um hospital para o outro. Em 1921, Marie viajou para os Estados Unidos a fim de coletar um grama de rádio, cuja aquisição possibilitou a contribuição popular promovida por um jornalista. Finalmente, Marie Curie sofreu uma anemia perniciosa causada por longas exposições à radiação. Depois de ficar cega, faleceu em 4 de julho de 1934 em um sanatório impasse, nos Alpes franceses. A vida de Marie Curie foi uma luta contínua. Teve que superar milhares de obstáculos para dedicar-se ao seu sonho. Madame Curie é um ícone das mulheres na ciência e na sociedade em geral. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!